A semana começa com céu nublado e chuvas fracas a moderadas no estado de São Paulo. Em Bauru, a segunda-feira segue com pancadas de chuvas isoladas, mantendo a umidade relativa do ar alta, em 96%. Os ventos estão a 7 km por hora. A temperatura mínima, registrada em torno de 5 e meia da manhã, foi de 19 graus. Já a máxima pode atingir 31 em Bauru, 32 graus em Piratininga e 30 em Agudos.